Olá pessoal, aqui fala é o Vito e hoje vamos trazer com vocês a parte 2 de Sonic X Dark Souls Remake, né, até que enfim. E eu tenho uma próxima notícia pra vocês que é sobre o meu jogo de Dragon Ball que eu tava criando, que é o Dragon Ball, o, como é que é? O Han, Gash of Futures, né, que eu fiz até o botão 3 do jogo aqui. Infelizmente esse jogo vai ser temporariamente cancelado porque eu tive que ir matando o PC e acabei perdendo o jogo, né, o que eu tava fazendo no PC. Aí eu vou ter que começar tudo de zero de novo, infelizmente. Mas em compensação eu vou botar aqui normalmente pros vídeos do canal, por enquanto, né, e o vídeo de hoje vai ser esse aqui, a parte 2. Então eu vou deixar o seu like, siga pro canal, ativa o sininho e vamos pra nessa. Na última vez eu tinha uns parados de diversões de personagens, né, Puteus, Nantos e Egema, né, e agora né, vamos lá, ver o que vai acontecer. Porque eu fui traduzir a droga da história, da história da última parte que eu tinha na boca, né, porque quando eu fui ver a história tava tudo errado, a história que eu traduzi lá. Não, é, não, é que eu traduzi falando pra vocês. E na verdade a história é sobre duas almas, dois espíritos, que o Sonic acaba meio que libertando. Aí um deles acaba saindo daquele, do mundo lá deles lá, e meio que possui o Sonic, acaba possuindo o Sonic. E é isso aí. Ah não, tô caindo o espinho. Aí, sei que eu tô madrindo ali, mas vamos. É, bora então. Vamos lá, bora. Olha, legalzinho. Oxe, legal. Ih, é um bosta. Fudeu, bora. Ó, tá facinho até, cara. Me chegando só as bolinhas mesmo. Fica, pô. Ó, espere, vinha. Ai, que droga. Eu fiz um 3 vidas. Oxe. Então não tem a ver que eu tenho vida infinita, né. Eu tava com 3 vidas aí, porque tá com 2. Acho que tá menos aqui mesmo. O vagabundo cara é medíbra. Vai. Porra, o que deu desse ataque aqui, fez uma droga. Só mais um. Aê, seguiu de primeira. Caraca, eu sou malzão, mas também. Valeu, olha, é fácil. Fácil. O básico foi bem fácil. Eu quase morri ali, né. Mas acho que era perigo vivo. Eu perigo de duas. Mas tô de primeira, ó. Aí é mal. Só aqui. Tá. É, né. Tá com uma bomba ali. Corre, Tails. Vamos lá. Fugida aqui. Fugida aqui. Fugida. 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 Fugida, mas ficou bom demais. Até agora não tem dado assustador, não. Até agora. Acho que nunca foi assustador. Foi da última parte lá. Mas... Ixi, Maria. Sobe, 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 sobe. Ah não, velho, não acredito nisso não, velho. Que droga, caramba. Ah, droga. Oxi, já morri. Achei que eu ia morrer. Oxi! Filho da puta! Filho da mãe! Aí, ó. Dessa vez, vamos andar por calma aqui agora. Ó, ó. Olha! Tem que ficar aí com cuidado. Isso. Sobe! Ah! Vamos andar por cuidado nessa região aqui porque eu tô com uma vida. Não tem anel nenhuma aqui. Ah, dá pra ir. Deixa eu ver se pudesse aqui. Ai, minha voz, eu tô com gosto de comigo. Ela bate no espinho aqui, velho. O que aconteceu? Oxi, eu morri? Mas... Agora continuamos, né? Vamos esperar não, turista. Vamos ver aí. O que eu morri, cara? Será que eu vou correr rápido? Vê como é que é? Tá com a mágica? Vale de quilômetros agora. Agora, acho que nós... Acho que nós temos a perspectiva... Acho que entendi como é que vocês estão a dormir, viu? Assim, ó. Nós vai ter a perspectiva de cada um. E o quilômetro estava aqui, safado assim. Dormindo. Baiano. Ai, carai. Explodeu esses espinhos. Que bosta, velho. O bagulho está ficando meia dúvida, viu? Ficou com anel aqui pelo menos. Ai, Lucas. Ah! Não! Poxa, achei que tinha morrido. Ah, então era pra cair ali mesmo. Ih, ó. Faz a parte. Me lasquei. Vou pegar mais uma bolinha aqui, né? Mais uma bolinha. Por caralho. Todas que eu vejo esses bagulhos, eu vou pegar. Pra não saber. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, um colega. Tá poxa. Tá poxa. Se tiver um espinho aqui, eu tô lá ficando. Veita, veita, veita. Tinha o espinho ali. Ha! Achou mesmo que eu ia... Cair no lado desse. Pronto. Pegue mais uma bolha, né? Pra gente ficar muito afogado. Vai, Lucas. É nóis. Fudeu. 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 Cadê? Não! Não! É o Dark Sonic! Pô, ele pegou meu anel! Não! Calma. 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 Como é que eu vou pegar a vencer isso aqui? Ah! Eu tenho que sobreviver pelo que parece. Não pega! Vai ficar aqui em cima. Não pega no anel! Vagabum! Ele pegou meu anel! Vixe, foi isso, isso não saiu bem não Pelo meu anel Acho que isso não saiu bem não, gente Acho que nós temos que sobreviver Olha o sonho, precisa mudar bem Acho que eu vou ficar só aqui mesmo Só tem que subir aqui Vamos só sobreviver Tem que sobreviver, pelo que parece Ele está contando um tempo Ai, ele mudou meus anéis Caralho, velho Vixe, Maria, gente Então Eu acho que eu vou começar a parte 2 Mas no pior final possível Ah não, mano, que raiva Agora, né Droga 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 Olha só o metal sonho É verdade, agora que eu percebi que eu estou aqui Eu estou aqui com o metal sonho Eu acho que não era com Eggman que eu fui jogar, gente Não, pera, isso não é Não, pera, isso não é Então, gente Então, gente Então, gente Acho que eu fiquei preso O que eu não... Olha, tem um feel out Acho que feel out Acho que eu não sabia Mas dá pra botar Eu tinha ficado preso É, mas então, gente E agora? Aí, foi Cara, a gente tinha ficado preso Eu vou juntar sem a desce Vou juntar sem a desce Só pra tirar uma vida Só pra ter garantia Eita Eita Olha, gente Quase que eu bi... Quase que eu bi... Quase que eu bi laço Mas foi legal isso que eu fiz, não foi? Não é mentirado, né? Caralho Vamos embora Muito legal dar up roll Um, né? parar o som de tudo lá Só pule aqui, né? Pule aqui, pule aqui Ae... Não, hein! Ai, 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 ai Pule lá só, pule aí Pule a gente pra pular Puta poxa, gente Cara, será que... Eu pego poder de invisibilidade? Eita, pule lá Eita, eita, não, meus anéis, sou um maldito, ai, não, mano, eu tô quase desistindo de jogar sem jogo aqui, velho, que raiva, cara, meu amigo, caro, mano, cara, vai ser fácil aqui, graças a Deus, Deus amém, ó aqui ó, olha como eu jogou o Sonic Classico, A gente vai vir um boss, você vê? Vai vir um boss que vira essa face Vocês acreditam? Vocês estão novinando? Poxa, ah não Cara, tem um anão sem crepe aqui, ó Dá pra nós pegar um... Ah é, eu acho que nós temos que pegar 50 vezes, cara Ah droga, se soubesse Poxa, fora ele Olha o Teus ali, ó Agora você vai de novo Ah, ahhhh Não se controla o Robotnik agora Ih, presta aí Vai tomar Natal Teus Ahhhh, ohhhhhhh Vai jogar com o Robotnik, deixa lá pra trás Poxa, a carinha é que ele faz Ah Ah, pronto Ah, esse vídeo vai ficar grande, né Tá, aí vai dar Speed Dead FIM UOL Ai, vossa, legal! É, tá difícil. Você tá com um netpack nas fotos e nem com você. Legal. Muito bom. Muito mal. Vamos cair, vossa. Vamos controlar aqui o voo de um bote-nico, ó. Oxi! Só... Vamos do ar lá, já chegou até a parte da fronteira. Só que aqui não vai fazer a gente ter esse bagulho aqui, não. Oxi! Caraca! O brado morre, velho. Ai! Vou, vou! Ai, perdi vida! Caraca! 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 Senhoras e senhores! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! ! Vou poder fazer! Ah! Faz focar demais! Vamos ver! Bom, acho que era a profissão que eu tenho que ter melhor do Sonic X lá, não, Sonic 1, Sonic 1. E por que o Sonic virou o Sonic? O espírito deu poder de um Sonic X? Ah, acabou. Acho que vai ter mais cara aqui embaixo não, viu gente? Eu só acho. Vamos jogar ali. Eu não peguei outra não. Não tem mais esse. Vamos filmar o Vené e o que se pode? Eu preciso. Ah, se eu der para o terror do terror do Sonic X, é bom demais. Ah não. Eita peste! Minecraft! Ai, ai, corre! Caraca, esse olho aqui é maldito. Eita poxa gente. Então é por isso. Então gente. Eu acho que eu vou de vasco. Ô droga. Caraca, como é que eu faço? Como é que eu faço para sobreviver esse bagulho aqui gente? Tem que pular. Ai, droga! Ô droga. Como é que sobrevive aquilo cara? Tem que ter tentáculo lá. É um droga. Ah, tá bom. Ó. Tem como pular. Como é que parece? Hummm. Nós não conseguimos dar aquela bombinha porque não é. Ah, tá fácil gente. Tá bem fácil. Você tem que manter. Não tomar dano né? Porque se não... Aí lascou para nós né? Cara, tá legalzinho cara. Até agora tá facinho. Tem que ter que ter que ter que ter que ter. Tá. Ah, tá legalzinho. Acho que não é rápido. Ai, ai, ai. Deixa, deixa. Acho que não é rápido. Ai, ai, ai. Deixa, deixa. Acho que não é rápido. Ai, ai, gente. Tá legalzinho. Não. Ah, droga véi. Então, pessoal. É, pessoal. Pelo que parece, meus amiguinhos. Eu fiz o pior final. Olha que massa. Olha que top. Mas é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like. E até a próxima. E até a próxima.